Muito bem, pra você que assiste o programa CIL TV Notícias, a Força Tática da Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de cocaína no início da tarde desta segunda-feira. Vou conversar com o Sargento dos Santos, que é responsável pela Força Tática do 4º BPM, que vai contar pra gente como aconteceu essa apreensão no início da tarde desta segunda-feira e também falar das outras apreensões que tiveram, porque uma arma de fogo também foi apreendida nesta ocorrência. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa CIL TV Notícias. Boa tarde. Através de informações do 4º BPM, que é a ALI, juntamente com a Sétima Companhia, a gente teve a informação de que havia um indivíduo andando armado, traficando e com documentação falsa. Diante dessas informações, a gente chegou até esse indivíduo, onde constatamos que o mesmo estava traficando. Através do tráfico, a gente constatou, a gente adentrou até a residência do indivíduo, onde foi encontrada uma vasta quantidade de substâncias análogas à cocaína. Além da droga encontrada, foi também encontrada uma arma de fogo, de uso e posse permitido, que foi produto de furto. O que que acontece? Esse indivíduo, ele estava levando uma quantidade de droga para um caminhoneiro. E através dessa informação aí, a gente chegou até essa quantidade de droga e dessa arma apreendida. Ele foi apresentado aqui na Central de Flagrantes da Polícia Civil para os demais procedimentos. Positivo. Agora, nesse exato momento, nós estamos aqui na Central de Flagrantes para tomar as providências cabíveis relacionadas a esse fato aí. Através de uma denúncia, a polícia conseguiu chegar nessa boca de fumo, né? Podemos dizer assim, ali no Jardim Medeiros, aqui na cidade de Gurupi. Sim, positivo, positivo. A polícia militar vem trabalhando dia e outurnamente, juntamente com o Serviço de Inteligência da área, no combate ao tráfico e a qualquer tipo de ilícito que existe aqui na nossa cidade. Muito obrigado. Conversei com o 2º Sargento dos Santos, da Força Tática, que contou detalhes para a gente dessa grande apreensão de cocaína que aconteceu no Jardim Medeiros no início da tarde desta segunda-feira aqui na cidade de Gurupi. Além disso, uma arma de fogo também foi apreendida. O homem já possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto. Ao todo, foram apreendidos na casa do suspeito cerca de 4,5 kg de substância análoga à cocaína. Folhas de maconha dentro de uma garrafa, balança de precisão e uma arma de fogo calibre 380 com munições. Os objetos e o homem foram apresentados para o delegado plantonista na central de flagrantes da Polícia Civil de Gurupi, onde foram realizados procedimentos cabíveis e legais. O suspeito deve responder pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Agora, ele deve ficar à disposição da Justiça. As imagens são de Marcelo Moreira e a reportagem é minha, Francisco Bega, para o programa CIL TV Notícias. CIL TV Notícias